E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como ver a versão do seu Windows de 32 ou 64 bits, tá? Então eu vou mostrar um passo a passo muito rápido, muito simples, para você aprender a visualizar essas informações no seu Windows, tá? Pode ser o Windows 10, o Windows 11, não tem diferença no passo a passo, tá? Então você vai abrir aqui, ó, uma nova pasta, tá? E você vai localizar o seu computador aqui, ó, meu computador, tá? O meu está este computador. Terceiro botão aqui em cima e você vai clicar em propriedades. E basicamente ele vai abrir essa página aqui, onde você consegue visualizar o seu processador, quanto de memória RAM você tem, qual que é a versão atual, né? O meu é 22H2, mas a edição é Windows 11, Home Insider, etc, tá? Aí, para você confirmar se ele é 64 ou 32 bits, você também consegue visualizar aqui em tipo de sistema, tá? Então essas informações, elas ficam disponíveis a qualquer momento que você fizer esse passo a passo por aqui mesmo, tá? Então é isso, galera. Muito simples. Quem tiver dúvidas, podem colocar nos comentários, se inscrevam no canal, deixem seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!